Caramba. Agora, doutor, nesses anos todos de Vasco, começando, só trabalhou com uma figura que todo mundo tem muita curiosidade, né? Que é o Eurico Miranda. Eu, das vezes que cobri Vasco, convivi com ele. Eu, particularmente, tive uma relação boa, apesar do tempo que ele me proibiu de entrar no São Januário, mas depois voltou tudo a estar casero, enfim. Tem muita história curiosa dele? Ah, o Eurico tem várias histórias, né? Eu aprendi muita coisa com o Eurico, né? Uma vez eu perguntei para ele se eu mandei um determinado jogador. Ele conhecia muito os jogadores. Tinha, muito. E ele falou para mim, eu falei, vem cá, mas você vai trazer esse jogador? Esse jogador te deu tanto problema e tal. Ele falou, Clóvis, futebol e política, tudo é possível. Eu nunca mais esqueci isso. Mas o Eurico era um apaixonado pelo Vasco e nós fizemos uma grande amizade, e eu tenho. Quem me mandou embora do Vasco foi o Eurico. Acho que algumas pessoas ligadas a ele, acho que talvez o próprio Eurico não tenha gostado de eu ter apoiado o Roberto. Quando o Roberto se candidatou a presidente, eu apoiei claramente o Roberto. Eu estava fora do Vasco. Naquele episódio do Marcelinho, eu fiquei de 2004 a 2008 fora do Vasco e apoiei o Roberto abertamente. Sou sócio do Vasco há 500 anos. Hoje sou sócio remido. E apoiei o Roberto. Isso aí incomodou. E aí, quando o Eurico voltou... Mas acho que incomodou mais as pessoas ligadas a ele. Ele me mandou embora em 2015. Início de 2015 foi quando eu saí do Vasco, mandado embora por ele. Eu e o departamento médico todo. Mas eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ele. Com ele. Eterna. Eterna. Eu tinha três meses de Vasco. Nós estávamos jogando a Libertadores. A nossa chave tinha jogos em Caracas. Era um time de Caracas, um time de San Cristóbal. Nós e o Internacional de Porto Alegre. E nós fomos jogar em San Cristóbal. E houve um desentendimento meu. Que eu até me arrependi muito. Hoje, se eu fosse um pouco mais experiente, talvez eu não tivesse me desentendido com a pessoa que foi com o Leão. O Leão era goleiro do Vasco. E eu realmente não tenho nada contra o Leão. Então, até gostaria de um dia conversar com ele e tal, se encontrasse. E aí... Acho que não é uma personalidade fácil. Não é, não é. E aí ele fez alguns comentários lá. A gente estava no hotel lá em San Cristóbal, que estava uma bagunça, a comissão técnica. Ele falou alto, mal da comissão técnica. E, naquela época, em 1980, ia jornal, televisão, rádio. Ia todo mundo. Ia Globo, Tupi, Nacional, Mauá. Iam as televisões todas. Iam os jornais todos. Então, tinha, sei lá, 20, 30 pessoas da imprensa no hall do hotel. Eu vi, ouvi... Tinha três meses e eu acho que fiquei quieto. E aí o vídeo, na época, que era o preparador físico, tinha resolvido fazer o treino no ginásio, porque estava chovendo muito. Enquanto nós tomávamos café, o treino foi transferido para o gramado, que era um gramado muito bonito, em volta do hotel. Foi aí que ele fez a crítica. Ah, é uma bagunça. Uma hora é no ginásio, outra hora é no gramado, não sei o quê e tal. E eu fiquei quieto. Aí fui andando para o ponto de encontro marcado lá no tal Bosque. E, chegando no caminho, ele virou-se para mim e disse, doutor, por que o senhor não suspendeu esse treino com essa grama molhada? Se bobear, vai cair também. Aí não dá, né? Porque ele disse lá, claramente, essa comissão tem que cair toda. Bobear, vai cair também. Aí eu falei, ô Leão, olha só. Eu estou aqui a convite do vice-presidente médico. Eu não preciso trabalhar em futebol para viver, não. Eu sou médico, tenho meu consultório, sou professor de universidade, sou médico do município. Estou aqui a convite. E só para você... Mas aquilo me irritou muito, entendeu? Na hora, eu tinha 29 anos, fiquei muito irritado com aquilo. Eu falei, olha, e para você não dizer que a cigana te enganou, eu vou comunicar tudo aquilo que você falou lá no hall do hotel para o supervisor. Aí comuniquei ao Ayrton Brandão, que era o supervisor. O Ayrton Brandão, a meu ver, errou, devia ter chamado o Leão, me chamado, acertava ali e ficava tudo certo. Ele não, falou para o Vígio. Comunicou o Vígio, imagina, Hélio Vígio. Meu homem, ficou... No auge, né? Complicou, né? Complicou. No auge. Aí o Hélio Vígio reuniu, reuniu. Diz, quem é que disse aí que a comissão vai cair? Quem disse, eu vou matar. Assim, vou matar. Aí ele, ah, você é um traíra, você me entregou, não sei o quê. E levantou e veio como se fosse me agredir. Aí veio a turma do Deixa Disso e tal. E não teve agressão nem dele, nem minha. E aí o Eurico soube do episódio. Eu falei, bom, agora vou ser desligado daqui a meia hora, né? Porque entre o Leão titular do Vasco titular... E o sonho durou três meses. Durou três meses. Aí ele falou assim, não, você não vai vestir mais a camisa do Vasco, não. Você tentou agredir o médico. O cara que trata de você, imagina se fosse comigo. Você ia me matar. Se o médico que cuida da tua saúde e você foi para cima dele, não tem perdão. E mandou ele embora. Ah, ele foi mandado embora por causa disso? Por causa disso, cara. E eu fiquei muito arrependido disso, porque não gosto de fazer mal a ninguém. Sim, sim. E fiquei muito triste de ter sido o pivô da saída do Leão do Vasco. Falo isso de coração. Graças ao bom Deus, o Leão teve uma carreira mega vitoriosa, tanto como atleta, como treinador, vitorioso, enfim, totalmente independente, graças ao bom Deus. Imagina se o Leão tivesse terminado a carreira dele e numa situação difícil, como a gente às vezes vê, muitos atletas infelizantes, porque as pessoas têm uma ideia errada. O que foi iludir muito? Ainda mais naquela época, porque não se pagava o que se paga hoje. Depois a gente vê alguns ex-jogadores de uma época mais para cá que não estão em boa situação, a gente sabe. Exatamente. E eu fiquei muito feliz de ver que eu não atrapalhei em nada a carreira do Leão, entendeu? Porque eu teria ficado... Dali ele foi para o Grêmio, eu acho. Não, ele fez uma carreira mega vitoriosa, entendeu? E, enfim. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui. E com a sua inscrição, o nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada. Só clicar.